Bem-vindos à grande reinauguração! Olha só quanta cara feliz! Eu me sinto bem por ser generoso. Chegou o seu correio, Eugene. Muito obrigado. Parece descansado. De fato, estas sonecas estão me fazendo maravilhas. Contas do cartão de crédito. Bem, eu sabia que ia chegar. Vamos ver de quanto é o prejuízo. Só 10 mil dólares não é tão ruim. Vamos dar uma olhada no lucro do dia. Não tem nenhum dinheiro aqui. Que maravilha! Lula Molusco, eu estou preocupado com o seu serigueijo. Eu também. Como ele vai nos pagar? Ei, seu serigueijo, puxa, o senhor está aceitando a falência sem problemas. Ah, é só um pesadelo. Logo vou acordar. Pesadelo? Claro! Ainda estou no hospital, dormindo como um bebê. O senhor saiu do hospital hoje de manhã. Olha a conta. Quer dizer que estou acordado? Chega de bebida grátis. Me devolvam os brinquedos, aproveitadores. Agora pode devolver o filme. Ei, é o meu dia de sorte. Um centavo. Sorte nada. Cai fora daqui. Ei, me larga. Está esmagando meu braço. Solta um centavo ou arranca a sua mão. Esta pequena demonstração de mesquinharia com certeza vai garantir para você um lugar no armário do David Jones por toda a eternidade. Não sou um bisquinho. Estou falido. O senhor quase arrancou o braço do coitado por causa de um centavo. Obrigado. Eu sabia que podia contar com você. Bem, trato é trato. Vamos ir. Pode parar um momento aí, apressadinho. Quem se atreve a retapar o holandês voador? Quem se atreve sou eu, Bob Esponja Atrevido Quadrado. Saiba que você pegou o caranguejo errado. Esse seu sirigueijo é o mais generoso, bondoso e desprendido caranguejo de todo o mar. Quem venderia sua alma por alguns trocados? Aposto minha alma que ele não faria isso. Você conseguiu uma aposta. Muito bem, sirigueijo. Vou deixar você ficar, mas primeiro me ajude a resolver uma aposta. Se você tivesse que escolher entre o Bob Esponja e todo o dinheiro que eu tenho no bolso, o que você escolheria? Depende. De quanto dinheiro estamos falando? Seu sirigueijo... 62 centavos. Fico com o dinheiro. Seu sirigueijo... Aqui está, sirigueijo. 62 centavos. Próxima parada... Armário do Davey Jones. Lula Molusco, dinheiro. Seu sirigueijo, eu não acredito que eu vou dizer isto. Mas como o senhor pôde trocar o Bob Esponja por 62 centavos? Acha que eu podia conseguir mais? Ele se arriscou pelo senhor e o senhor vendeu ele. O senhor devia sentir vergonha. O que foi que eu fiz? Eu quero mais uma chance. Eu não aprendi nada. Eu perdi o meu melhor mestre cuca. Eu não quero essa droga de dinheiro. Eu quero o Bob Esponja de volta. Aqui está a pegueia de volta. Ouviu o que eu disse sobre o dinheiro? Se ouviu o que você disse, eu não consegui ouvir nem o meu pensamento com este aí por perto. Só fiquei com ele 30 segundos. Ele só falava em caçar água-viva e nas aventuras do homem sereia. Ele não valeu a aposta. Quando fala, ele é pior que a morte. E a própria rede. Agora ele é problema seu, sirigueijo. E com referência a trocar você por uns trocados? Não diga mais nada, seu sirigueijo. Você fez isso pelo xericascudo. Eu teria feito a mesma coisa. Teria mesmo? Não. Não.